Hoje eu vou compartilhar com você três hábitos que eu excluí da minha vida nos últimos anos e que tem me feito muito bem. A inspiração para esse tema veio do canal da Mai Dutine. Eu achei bem legal esse tema e resolvi fazer a minha versão, trazer os meus hábitos também. Então o canal dela vai estar na descrição desse vídeo. Um hábito que eu excluí da minha vida foi fazer a lista de desejos, ou wish list, né? Como o pessoal gosta de chamar. Você faz isso? Você tem uma lista de itens que você deseja comprar? Eu já tive esse hábito, né? Eu tinha essa listinha das coisas que eu queria comprar e eu sempre estava alimentando ela. Então assim, ela nunca finalizava, nunca estava vazia e sempre estava crescendo. Então sei lá, se alguma coisa entrasse minimamente ali na minha zona de interesse, sem muito critério, eu colocava nessa lista. Tem também o método do carrinho de compra, né? Você fica lá dando rolê na loja online e aí você vai colocando itens do carrinho para você comprar um dia e o carrinho acaba virando a sua wish list. Bom, esse hábito eu excluí da minha vida exatamente quando eu conheci o minimalismo há cinco anos atrás, mais ou menos, porque eu simplesmente entendi que aquilo ali era uma influência forte para eu comprar coisas que eu não precisava. E que também alimentava um quase vício que eu tinha por estar sempre comprando coisas novas. E principalmente com compra online, né? Que traz uma facilidade muito grande, além daquele prazer pela espera daquilo que você comprou. Então assim, não que eu não compre coisas, não que eu não tenha desejo de comprar coisas. Eu só não faço mais essa lista de desejos, né? Eu compro conforme a necessidade, ou conforme as ideias vão surgindo ali, né? Surge uma ideia de comprar alguma coisa, eu deixo essa ideia maturar ali na minha cabeça. E aí, se eu esquecer ou perder a vontade com o tempo, beleza, eu esqueço daquilo. Mas não vai ter uma lista ali me lembrando sempre daquela coisa, daquele objeto. E é isso, se essa coisa com o tempo não sai da minha cabeça, se eu avaliei com a intencionalidade ali que eu julgo o suficiente, com o intervalo de tempo que eu julgo o suficiente, eu vou lá e compro. Não também que, ah, não compro coisas por desejo, né? Tipo, é sempre super utilitarista. Não, por exemplo, ó, esse controle aqui. Eu comprei esse controle, eu jogo no PC, né? Mas eu queria ter um controle Bluetooth. Eu comprei porque eu queria um controle Bluetooth, né? Não porque, nossa, é super a melhor opção de todas. Foi um desejo que eu tive. Mas o ponto é, não ter um mecanismo que fica constantemente te lembrando ali e te convencendo a comprar determinadas coisas. A lista é passiva, né? Mas só dessa lista existir, você já está se dando um incentivo. Porque, assim, geralmente quando você coloca um item na lista, você está em um determinado estado emocional. Quer dizer, a emoção que a gente tem ali no momento é algo que vai influenciar a gente a querer comprar aquela coisa. E aí pode ser que amanhã de manhã, né? Você dormiu, amanhã de manhã você já está em outra vibe e simplesmente você já não está mais com vontade de comprar aquilo. Você já está em outro estado emocional. E aí, naturalmente, você desconsidera a compra. Mas se você tem a lista, você capturou um desejo que você teve lá naquele momento, com aquele determinado estado emocional, entendeu? E outra coisa que envolve esse mesmo hábito, né? É ficar olhando ali o LX, Mercado Livre, ou qualquer outro site de eletrônicos, por exemplo. Eu tinha o hábito de visitar esses sites periodicamente. Eu sei que muita gente tem isso também. E eu parei de fazer isso exatamente pelo mesmo motivo da lista. Porque esse hábito acaba fazendo você cultivar necessidades que você não teria normalmente. Você acaba se acostumando, naturalizando a ideia de ter determinada coisa e ela vai ficando ali cada vez mais natural. Como eu gosto de ser mais intencional possível com as minhas compras, eu eliminei esse hábito da minha vida. Coleção foi outra coisa que perdeu sentido pra mim. Mas assim, se você coleciona algo, por favor, não se sinta ofendido. Não tô acusando quem coleciona, né? Nem tô falando que eu acho errado. Só tô falando que perdeu sentido pra mim, né? No meu caso específico. Eu já colecionei instrumentos musicais, livros... O que mais? Acho que foi só isso mesmo. Mas eu, pessoalmente, não me sinto mais atraído pela lógica da coleção. Não é nem que eu não ache legal, mas é que eu realmente não consigo mais pensar na possibilidade, não consigo mais me ver colecionando alguma coisa. De ter algo em uma quantidade muito maior do que eu usaria, né? Ou de ter algo só pelo ato de colecionar mesmo. Por exemplo, no passado, eu achava muito legal ter vários instrumentos. Mesmo que eu usasse só um ou dois deles. Hoje, eu só tenho uma guitarra, um violão, que é o que eu preciso, é o que me serve e tá tudo certo. E eu acho que além do minimalismo ter feito isso, né? Ter mudado essa ideia na minha cabeça, também tem o fato de que eu morava num apartamento muito pequeno, né? Então, quando eu tinha essa coleção, eu mudei pra um apartamento bem pequenininho. Então, a gente tinha que selecionar muito bem o que entrava lá, porque não tinha espaço mesmo. Então, não dava pra ter muita coisa, quanto menos colecionar, né? Então, esse hábito acabou que sumiu por definitivo da minha vida. E falando em compras intencionais, né? Eu não posso deixar de falar da Insider Store, que faz roupas de qualidade, funcionais e pra facilitar a nossa vida. O meu guarda-roupa foi ficando cada vez mais funcional, conforme eu fui substituindo as peças antigas pelas peças da Insider, aí nesse último um ano e meio, mais ou menos. E como assim funcionais, né? Em que sentido? Primeiro, porque elas são roupas de qualidade e duráveis. É só olhar pra essa Tech T-Shirt aqui, que eu sempre uso nos vídeos, né? Eu já uso há um ano e meio, e ela não desbotou, não perdeu o caimento. Quer dizer, né? No investimento intencional, pensando ali em durabilidade, ela vale muito a pena. E também porque elas são peças com estética minimalista, né? O que faz com que você tenha muito mais possibilidades de combinação ali entre as peças. Sem falar na tecnologia anti-odor, que faz com que, por exemplo, eu possa usar as peças da Insider mais de uma vez, sem me preocupar com cheiro de suor. Então, se você quiser conhecer a linha completa, masculina ou feminina, tanto esportiva, casual ou underwear, ou até acessórios, né? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado pra você conhecer a Insider Store. E é claro que inscrito aqui do canal tem desconto, né? Se você usar o meu cupom JUNIOR12, você ganha 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. Insider, muito obrigado por apoiar esse canal e também por fazer as minhas roupas preferidas. Outro hábito que eu eliminei da minha vida foi querer ajudar quem não quer ser ajudado. Assim, é meio que da minha personalidade, né? Quando eu gosto de alguém e vejo essa pessoa sofrendo, ou sei lá, vejo que ela tá com dificuldades com alguma coisa, eu naturalmente tenho esse ímpeto de ajudar. E aí acabou que eu tive algumas experiências com pessoas que eu tentei ajudar, mas eu acabei percebendo, eu acabei percebendo que a pessoa não queria ser ajudada. E aí você investe o seu tempo na pessoa, você se compromete ali a ajudar pra conversar, pra orientar. Você vê que o tempo passa, nada muda, a pessoa continua cometendo exatamente os mesmos erros. E assim, eu acabava me frustrando porque eu tava emocionalmente investido ali no caso da pessoa. E ver essa pessoa falando uma coisa e fazendo outra acabava me decepcionando. E por isso eu parei de fazer isso, porque eu percebi que o errado era eu, não a pessoa. O errado era eu de querer convencer a pessoa de algo, sendo que ela não tava pronta pra isso. Sendo que não era o momento pra isso ainda. Eu não tava respeitando o espaço de tempo que aquela pessoa tinha que ter pra aprender aquela lição. Ou também pra não aprender, sei lá. E eu fui entendendo também que cada pessoa tem seu tempo de aprendizagem. Cada um tá num momento diferente, cada um tá lidando com seus próprios fantasmas, cada um tem suas lições, e que eu devo respeitar isso. E é óbvio que eu não parei de ajudar quando eu vejo que é o momento certo. Ou na medida certa. Mas eu parei de forçar isso, de investir tanto nisso. E aí eu foco nos meus vídeos. Meus vídeos sempre são uma tentativa de ajudar alguém. E se por acaso alguma coisa que eu falei no vídeo bate com ali o momento certo que você precisava ouvir aquilo, show! Pra mim a missão foi cumprida. Como eu sei que acontece, né? Essa sincronia acontece muito mais do que eu esperava, sabe? Mas porque você tá pronto ou pronta pra ouvir aquilo, né? Naturalmente. E eu também não enxergo essa coisa de aprendizado de maneira hierarquizada, sabe? Por exemplo, ah, eu tô ajudando tal pessoa com um aprendizado que eu vejo que ela não tem ainda e de repente eu já passei, já aprendi essa lição um tempo atrás. Ah, então eu tô na frente, né? Não, eu não acredito nisso. Eu sinto que a coisa é muito mais complexa que isso. A gente aprende lições hoje, daqui a um tempo a gente tá dando de cara com as mesmas lições, né? Cometendo os mesmos erros. Reaprendendo algo que a gente pensou que tinha aprendido já, que já tinha passado. Se você tem dificuldade em determinada coisa, eu tenho em outra e a gente sempre tem a oportunidade de aprender um com o outro. Sem hierarquia nisso, sabe? E aí como eu falei, né? Eu percebi que eu podia mudar meu comportamento nesse sentido pra respeitar mais as pessoas, respeitar mais o tempo das pessoas e também a respeitar a mim mesmo. Tanto pra eu não me frustrar e pra eu ser mais empático também com as pessoas que eu gosto. Mas fala pra mim, e você? Quais hábitos você excluiu da sua vida? Me conta aí nos comentários, tanto pra eu ler, quanto pra galera, né? Esse espaço de comentários aqui é sempre muito rico. A galera troca muita ideia e não perde a oportunidade de colocar a tua experiência também. E se você gostou desse vídeo e de repente quer me apoiar, clica no link do primeiro comentário fixado pra conhecer toda a linha da Insiders e não esquece do meu cupom de desconto Júnior12. Bom, isso é muito gente boa, mas eu tô indo. Falou, até o próximo vídeo.